Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 375 Expert Adobe. Eu sou o professor Bruno Baltarejo e nessa aula a gente vai aprender como fazer uma graduação melhor do acabamento do preto e branco usando dois filtros, dois efeitos, o Curves e o Gradient Map. É mais pra gente aprender aqui dentro do Photoshop, o Beaba básico, que são dicas rápidas nesse projeto. Aí a gente vai usar o Curves e vai usar o Gradient Map pra fazer o acabamento aqui de uma foto preto e branco. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o Histograma, o Windows Histograma, vou jogar esse Histograma aqui pro cantinho pra gente perceber como tá ficando a imagem, tá? Eu vou deixar ele aqui expandido e a gente consegue ver aqui, ó. Essa é a área escura, ele tem pouca informação aqui no bem preto, mas ainda assim ele começa bem escuro. Daí ele vai aqui toda essa região até quase no centro e daí ele perde tons, vai perdendo até não ter quase nada nessa região e não ter nada no claro. Então ele é bem concentrado aqui nessa região, o que deixa essa imagem um pouco meio sem contraste, ela é um pouco achatada, ela não tem muita força esse preto e branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar com o Curvas, tentando expandir essa informação pra ter mais contraste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mãozinha que ela vai me ajudar a definir esse contraste exatamente na região que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero que fique mais silhueta, essa sombra, por exemplo, eu vou clicar e eu vou puxar pra baixo, tá vendo? Puxando pra baixo, eu vou definir que essa região aqui vai ficar mais escura. Só que nele eu não quero tão escuro, então eu vou vir nele, dou um clique e eu puxo pra cima. A gente consegue ver aqui o seguinte, ó, onde eu cliquei na sombra, ele adiciona um ponto, e ele faz uma curva pra baixo, jogando a informação de entrada dessa região escura numa saída ainda mais escura, pra baixo da linha original. E aqui nessa região onde era ele, eu puxei pra cima, deixando ainda mais claro. A gente consegue ver aqui como ele dá essa subida aqui no gráfico. E daí eu vou dar mais uma clareadinha aqui nessa região também, dar uma força maior nessas pedrinhas aqui, assim. É, foi um pouco demais aqui, assim, deixa eu voltar um pouco esse pontinho aqui, assim, e esse aqui. Acho que assim tá legal. Ó, o olhinho, você vê um antes, e o depois. Beleza? Se você quiser fazer um outro acabamento na mão, você poderia fazer assim, ó. Segura o Alt, dá um clique na camada de novo, no botão de nova camada, define aqui como Soft Light Overlay, na verdade é sobrepor, overlay, preencher de cinza, dá um OK. Tá, isso eu já expliquei numa outra aula sobre Blending Modes. Daí eu vou pegar aqui a ferramenta de Burn, e aí eu posso escurecer personalizadamente, eu vou vir aqui e escurecer na região que eu quero, com o pincel, tá vendo? E eu posso dar mais uma escurecidinha aqui, assim, sem depredar tanto os tons da imagem. Se eu for estar assim muito nos curvas, eu vou perder umas texturas na área que eu possa querer textura, tá? Que você faz personalizado. É só uma dica, se você quiser fazer isso. Daí eu vou fazer o seguinte, vou dar um duplo clique, e eu vou pedir pra ele não pegar tantos meios tons da camada de baixo, só parte escura, porque eu achei que tava dando umas vazadas aqui do lado. Aí. Isso eu também já mostrei na parte de Blending Mode personalizado, em uma outra aula. É, bom, e é isso. Feito isso, agora a gente vai ver o Gradient Map. Gradient Map é esse último botão de ajuste, você dá um clique nele, ele aplica aqui o Gradient Map, e ele vai ter um monte de presets ruins, a princípio, mas você pode trazer presets legais vindo aqui nessa engrenagem, e escolhendo Photographic Tunning. Clica em OK, ele vai trazer esse conjunto de presets legais. O que ele tá fazendo basicamente é mapeando a luminância original da tua imagem, a parte escura pra essa cor, parte meio tom pra essa cor, parte clara pra essa cor. Cada um desses vai começar sempre do escuro pro claro, passando por cores intermediárias, que vão tonalizar a sua imagem de uma maneira interessante. Se você quiser personalizar, você vem aqui e dá um clique, ele abre a caixinha, e daí você pode personalizar como você quiser. Que nem que eu acho que a transição do azul pro amarelo fica mais interessante, sem passar pelo cinza, que nem tava fazendo. Aqui se define o posicionamento, tá vendo? E uma coisa que eu peço, tomar cuidado é o seguinte, ó, se a localização for 18%, abre a caixinha de cor, e põe o brilho em 18% também. Pra você não estragar a luminância que você já tinha feito, tá? Até achei que ficou meio fundo, deixa eu dar uma corrigidinha aqui assim. Beleza. Bom, e é isso. Aqui ele vai tonalizar a tua imagem usando essas cores. Se não quiser que ele afete tanta luminância, um outro truque é vir aqui, em vez de normal, no gradient mapping, em vez de normal, você colocar aqui como color. Ele só vai colorizar, mas ele não vai mexer nas cores, nos tons originais da imagem. É um pouco mais seguro, tá? Daí você pode brincar aqui um pouco mais com as cores, sem afetar tanto a luminância. Aí, acho que assim tá legal. Dou um ok. E aí, esses são dois truques legais pra você fazer acabamento de foto, três truques, preto e branco. Um deles é usar o curvas, com a mãozinha, pra você encontrar a tonalidade exata que você quer afetar. Cria uma camada cinza com o sobrepor ligado, pra você poder pintar com o Dodge, o Bane e áreas que você queira clarear e escurecer. E com a gradient map, você pode tonalizar a tua imagem de uma maneira divertida, puxando de uma cor pra outra, usando pré-definições prontas, aqui em Photographic Tuning, tonalização fotográfica, ou criando a sua, dando um clique, e escolhendo aqui a composição de cor que você quiser nessas caixinhas. É só selecionar a caixinha, escolher a cor, adicionar novas caixinhas clicando por aqui, e remove puxando pra baixo. Espero que vocês tenham gostado, dúvidas e comentários coloquem ali embaixo, e a gente se encontra na próxima aula. Até breve!